E ainda hoje eu acho que, às vezes, eu olho no espaço e falo, nossa, eu acho que eu não passo ali. Mas eu passo, porque eu ainda não consegui. E, assim, tem cinco anos que eu fiz a cirurgia, né? E eu ainda não tenho tanta noção do espaço que eu ocupo. Eu, às vezes, ainda me vejo com o corpo de antes, com o mesmo tamanho, assim, de dimensão. Olha, é uma coisa muito louca, né? Porque quanto tempo você demorou pra chegar nesse peso agora? Porque agora você tá bem magrinha. É, é que eu sou grande, né? Eu tô com 86 quilos agora, mais ou menos, 87. Então, assim, no primeiro ano eu perdi muito peso, porque, né? Ficar ali 15 dias só na dieta líquida. Aí passa pra pastosa, não sei o quê. Então, assim, era coisa de 5 quilos em um dia. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Não é saudável até, né? Porque nesse meio a gente perde massa magra, né? Músculo também, né? Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Você costuma treinar e tal? Porque o músculo, na verdade, ele pesa também, né? Pesa mais que a gordura. Se for pesar na balança, talvez você fique pesada, mas o músculo diferente, né? Eu treino, inclusive não parece, mas... Eu treino e eu tô me preparando pra competir no fisiculturismo no final do ano. Então, desde lá. Ah, então, por isso que você tem o peso um pouco mais alto. Mais alto, né? Mas você não parece ter esse peso. Porque é realmente... Até falo uma coisa que eu falo assim... A coisa mais errada que existe é o IMC. Sim. Em cima de massa corporal. Sim, sim, sim. Porque é assim, se for ver, por exemplo, o meu IMC, eu tô no limite. Tô dentro. Tô bem. Mas pega, por exemplo, um cara que é do meu tamanho, mas é só músculo. Ele tá totalmente fora. Ele vai tá... Vamos falar pra ele, você precisa emagrecer. É. Só que ele não precisa, ele não tem uma gota de gordura, né? Então, eu falo isso pros animais, né? Que eu sou veterinário. Uma vez até fui dar uma palestra, foi em Curitiba. Era justamente sobre a obesidade animal. E eu falei, gente, esquece IMC pra animal. Você tem que ver. A gente até tem desenhos mostrando o que você tem que ver no animal. Pra saber se ele tá obeso, se não tá. Tem que ser visual. Esquece IMC. Porque se você pega um pitbull, ele tá totalmente fora do IMC. Ele é só músculo. Ele é só músculo, né? Aí você pega, sei lá, um liasapso gordinho e vai tá dentro. É. Mais ou menos isso. E pra gente é igual, né? Sim, é. Tanto é que semana passada eu fui no meu Nutri e eu tô com 13% de gordura. Que é bem abaixo do esperado pra uma mulher, né? Só que eu sou pesada, eu sou grande, tenho uma estrutura grande. Então, se fosse pelo IMC, eu estaria com obesidade de novo. É, com certeza. Não dá pra se basear. Então, a tua vida mudou completamente, né? Porque, imagina, virou modelo, vai participar de uma competição de fisiculturismo. Quer dizer, tudo que você nunca ia imaginar. Nunca. Antigamente, né? Não dá pra se basear.